Fala meus cinemaniacos, Joãozinho Mesquita na área e chegou nos cinemas recentemente o filme Alerta Máximo. Porque eu demorei um pouquinho aí a fazer análise, ele já saiu de cartaz. Sinto muito. Mas vamos conferir agora o que é que nós podemos ver rapidamente aí, o que rolou sobre esse filme e contar tudo pra vocês. Vem comigo! Alerta Máximo Galera, o filme Alerta Máximo chegou aí aos cinemas e ele chega com ação e suspense. A classificação dele é pra maiores de 14 anos, então tem umas cenas aí que são um pouco fortes. Então se liga aí se for ver com a criançada. O filme tem o protagonismo ali no papel principal, o ator Gerard Butler, que faz o papel de um capitão chamado Torrance. E esse é um capitão de uma aeronave lá e o filme gira em torno desse capitão e desse avião, que ele vai pegar uma viagem no Ano Novo e acaba em uma enrascada braba numa região comandada por milícias em um local, enquanto tudo o que ele prometeu e desejou para a filha é que estaria em casa para as festividades e não atrasaria. Ah, coitado. Fala, não me diga! Gerard Butler segue o filme firme e forte na sua missão pessoal, de se tornar um sinônimo de super-herói nas ações das telonas. Mesmo que de vez em quando enverede por outros gêneros, o astro tem se especializado em papéis de brutamontes capazes de fazer tudo e salvar o dia. Em alerta máximo, seu papel é como capitão Torrance, que é confiável e experiente piloto de aviação comercial, à frente de um voo que parte de Singapura rumo aos Estados Unidos no Ano Novo. Cara, logo no Ano Novo, né? Mas enfim, se não bastasse isso, um pouco antes da aeronave decolar, aparece um policial escoltando Gasparin, que é o Michael Coulter, o ator, né? E enfim, o homem é um perigoso condenado assassino que, segundo informações, iria voar junto com eles. O que deixa tanto o capitão quanto os passageiros tensos e desconfortáveis com aquela situação. Durante o voo, são pegos por uma violenta tempestade em que causa uma pane geral no sistema da aeronave, o que os obriga a tentar uma perigosa manobra e arriscada para um pouso nas ilhas das Filipinas. O problema é que quando descobrem que esse local é comandado por milícias e que costumam sequestrar, ameaçar e executar turistas, querendo uma troca por dinheiro, aí o bicho pega. E tudo ainda fica pior quando eles descobrem que o governo estadunidense não pode resgatá-los nessa parte do mundo assim rapidamente. Até porque as autoridades das Filipinas não querem se arriscar a entrar nessa área não. E aí, quando vem um grupo de mercenários tentar resgatá-los, aí é onde acontece todo o centro da trama desse filme. Aí é onde o bicho pega, velho. Agora falando sobre o filme, a verdade é que ele, ele tem algumas contradições ali, porque, por exemplo, mostram que ele caiu na ilha, mas parece que tudo se tornou muito rápido, parece que em horas se resolveram tudo e tal. Até porque em horas eles caem lá e daqui a pouco já encontram os bandidos e, enfim, já acabou todo aquele entendimento do que existia ali na trama sobre o fato do tempo e de esperar um pouco, cronologicamente, o tempo e o espaço ia acontecendo. Não, nós vimos tudo muito rápido, muito intenso, agora a gente não pode negar o seguinte, que as cenas de ação são muito boas, as pancadarias, tiro, porrada e bomba quando muita gente gosta disso, a intensidade do filme não falta. A gente sente uma carga de tensão ali quando esse avião vai caindo, isso a gente não pode negar, embora o roteiro seja muito simples, é aquele roteiro genérico que todo mundo já está acostumado a ver nesses filmes de ação assim não muito conhecidos. Então ele não vai surpreender muita coisa não, não tem nada de novo, de extraordinário. Nós vamos ver que tem aquele heroísmo ali para tratar o capitão como o grande salvador da pátria e tal, e que aquele prisioneiro lá, ele acaba virando também um super herói junto com ele, enfim, vamos fazer todo aquele migué ali, toda aquela situação para que o filme se torne uma grande atração, embora o roteiro não seja lá a grande coisa que a gente está esperando. O portal IMDB, a nota de alerta máximo é de 6,5, então a galera gostou. Dizem que estão gravando uma sequência. Porém, justiça seja feita, se você quer um filme assim só para passar o tempo, para se divertir e tal, esse filme eu acho que é uma boa opção, porque eu, como gosto muito assim de cenas de ação e dessas coisas, ele preenche tudo isso. E se você gosta de algumas cenas um pouco mais violentas, ele também tem, isso a gente não tem como negar. E aí fica a sua decisão aí de, de repente, procurar o filme, assistir e dizer o que é que você achou. Mas e aí, o que é que você achou sobre esse filme? Diz aí nos comentários, faz logo o pacote C, curta, compartilha e comenta, se inscreve no canal que vai nos ajudar demais. Muito obrigado por terem ficado até aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e tchus! Tchau!